Olá, boa noite. Paz e saúde para todos nós. Eu sou Silvana Frota e está começando o programa Mulheres no Parlamento. Eu inicio o programa de 2021 desejando a todos vocês paz e saúde. A mesma mensagem de há oito meses atrás, quando em março de 2020 iniciamos a fazer o nosso programa de forma virtual. Infelizmente, a segunda onda da pandemia está batendo a nossa porta e nós devemos então manter aquelas mesmas orientações das autoridades sanitárias, usar máscara, manter o distanciamento e evitar aglomerações. Até que isso tudo passa e vai passar. A vacina está chegando. Essa é a nossa esperança. Foi um ano muito difícil, inesperado, que exigiu de nós muita resiliência, muita resignação para aceitar as perdas, aceitar o medo, o distanciamento de nossos familiares. Mas também foi um ano de aprendizado, de muito aprendizado. Eu, por exemplo, aprendi a gostar mais dos meus afazeres domésticos. Aprendi até a cozinhar novamente, né? Tive mais tempo para meus familiares. Tive que me redescobrir na questão da informação virtual. Tive que aprender a trabalhar home office. Isso tudo foi um aprendizado muito importante, principalmente para quem é da área da comunicação e precisa trabalhar, sim. Nós não paramos em nenhum instante. Fizemos todos os programas desse momento, retratando importantes momentos da pandemia e como nos livrarmos de cada situação. Então, o primeiro programa de 2021, nós fomos ouvir algumas pessoas e instituições. O que você espera de 2021? não saia daí, nós voltamos em instantes com o depoimento destas pessoas que estão, sim, nos ajudando desde o início a construir um programa com muita informação para todas vocês. Não saia daí! Estamos de volta com o programa Mulheres no Parlamento. Vamos ouvir a mensagem do governador do estado do Ceará, Camilo Santana, dirigida a todos os cearenses. Meus irmãos e minhas irmãs cearenses, chegamos ao final de um dos anos mais desafiadores da nossa história. O ano em que aqui e no mundo inteiro as relações humanas foram completamente transformadas por força de uma pandemia. Este, por um lado, trouxe dor e sofrimento, por outro lado, enalteceu a grandeza do amor e da solidariedade. Aqui no Ceará, buscamos formar uma corrente de cooperação que unisse todas as áreas e segmentos, poderes e instituições em prol de um objetivo único, proteger os cearenses, principalmente os mais vulneráveis. Sempre seguindo a ciência, buscamos tomar as medidas necessárias que visassem, de forma prioritária, a proteção da vida, assim como a busca pela preservação da economia, que foi abalada em todos os lugares. Ampliamos a rede pública de atendimento em todo o Estado, criamos programa de proteção social para quem mais precisava e estivemos ao lado do setor produtivo na busca de soluções para o grave problema que se apresentava. Sofremos com a imensa dor das famílias que perderam seus entes queridos e celebramos cada vida salva. Neste momento em que ainda estamos enfrentando a luta contra a pandemia, gostaria de agradecer de forma muito especial a todos os nossos profissionais de saúde pela dedicação e zelo com o nosso povo. Agradeço também aos nossos profissionais de outras áreas pelo imprescindível apoio para que as medidas tomadas pelo Estado fossem colocadas em prática pelo bem da população. Não medirei esforços para que a vacina contra a Covid chegue ao Ceará da forma mais rápida e segura, para que nosso povo seja imunizado e possamos voltar à tão sonhada normalidade. Tenho absoluta certeza de que 2021 será o ano da superação. Peço a Deus força e proteção para todas as famílias cearenses para seguirmos cada vez mais firmes nessa luta. Com muita coragem, trabalho e fé, transformaremos todas essas adversidades em oportunidades para crescermos e avançarmos na luta por um Ceará mais forte e com mais justiça social. Sempre juntos! Agora você assiste a mensagem de uma juíza, doutora Maria das Graças de Almeida Quental. Ela é titular da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Fórum Clóvis Bevilacqua. Veja como ela é uma pessoa espiritualizada, uma mulher cristã que baseia suas ações no espírito da constelação familiar. Para 2021, o que eu espero é muita saúde, muita fraternidade, muita união do povo brasileiro. Espero que o 2020 tenha servido de experiência, possa ser extraída dos momentos difíceis, coisas boas, esperança, ajudar um ao outro, ajudar ao próximo. Que possamos ver tudo voltar ao normal, o trabalhador voltando ao seu trabalho, ter seu salário digno, o patrão feliz com suas vendas, as igrejas abertas, todos os serviços voltando ao normal e as sociedades festejando, se abraçando, netos podendo ver seus avós, os filhos abraçando os pais. É isso que eu quero para 2021. Esperar que possamos encher nosso coração de esperança e ter a certeza de que Deus proverá e trará tudo o que nós precisamos. A fé faz isso. Então vamos ter fé, esperança e amor no coração. É o que eu mais desejo para 2021. E o meio ambiente? O que será do meio ambiente em 2021? Quem traz essa mensagem para a gente é o secretário estadual do meio ambiente, Arthur Bruno. O meio ambiente tem que estar no centro das nossas preocupações em 2021. Nos últimos anos, o mundo perdeu muito da sua natureza. O Brasil teve muitas queimadas, desmatamentos, a poluição sonora, a poluição visual, a poluição de resíduos sólidos. Isso tem atrapalhado o nosso país a chegar a um grau de desenvolvimento sustentável. Portanto, nós precisamos tomar essa decisão, cada um individualmente e também enquanto sociedade. Nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, da nossa fauna, da nossa flora e ter cuidados necessários com a natureza. É preciso que cada um faça sua coleta seletiva, cada um possa manter a fauna e a flora em vida. Campanhas de arborização, de reflorestamento e cuidado com o nosso planeta. É o único que temos. Nós fazemos parte do planeta Terra, da Gaia, da nossa casa e, portanto, temos que considerar que flora e fauna são a nossa família. E tenho certeza que o Brasil voltará a ser, como foi no passado, uma referência em política de desenvolvimento sustentável. O Ceará está fazendo a sua parte. Liderado pelo governador Camilo Santana, hoje nós temos uma boa política ambiental, garantindo que o país continue crescendo, o Estado também, gerando emprego e renda, mas cuidando do meio ambiente. Charles Darwin, no livro A Origem das Espécies, diz algo que eu concordo plenamente. Não é o mais forte, nem o mais inteligente, quem vencerão, mas aqueles que melhor se adaptarem às mudanças. O mundo mudou. Nós temos hoje uma realidade, que é a convivência com essa situação de saúde pública causada pelo coronavírus. Portanto, nós tivemos que nos adaptar. Nós tivemos que utilizar mais a tecnologia para o trabalho. Nós tivemos que cuidar mais da saúde. E me parece que em 2021, isso veio para ficar. cuidar da saúde, da saúde física, da saúde mental, da nossa alimentação, não é? Mas, sobretudo, ter esperança, ter fé de que as coisas mudam a partir da gente mesmo. Portanto, eu penso que 2021 será um ano de muitos desafios. A Covid ainda será uma realidade no Brasil e no mundo. Nós teremos ainda dificuldades econômicas no país. Mas cabe a cada um de nós ter criatividade, ter segurança, acreditar em si mesmo e, sobretudo, seguir também os protocolos de saúde. Portanto, o que eu desejo é que 2021 seja um ano de paz, de saúde e que as pessoas possam sofrer menos com perda de emprego, com diminuição de oportunidades e que saibam ser criativas, buscar outras formas de sobrevivência, se adaptando a essas mudanças. É isso que eu desejo e espero de 2021. O turismo é um dos setores mais importantes da nossa economia. Juntamente com o setor de eventos, foram bastante impactados pela pandemia da Covid-19. Vamos ouvir os prognósticos sobre 2021 em relação ao turismo e o setor de eventos. Pelo secretário de turismo, Alexandre Pereira, e a presidente do CIN de eventos, Circijane Teles da Ponte. Alexandre Pereira, secretário do turismo de Fortaleza, iniciando agora com muita honra. Já estamos no prefeito Sarto, como secretário do turismo de Fortaleza. Tive a oportunidade de servir na minha cidade por quatro anos com o prefeito Alberto Claudio, e agora convidado pelo prefeito José Sarto para dar continuidade a esse trabalho do turismo. Vamos investir fortemente na promoção da cidade. Temos uma licitação colocada para que nós possamos, assim que retornar às atividades normais, quando a pandemia já estiver saindo, com a vacinação definida. Fortaleza já hoje é a cidade mais procurada do Brasil para o turismo dos brasileiros, agora para o verão, para janeiro. E a gente precisa, para fortalecer essa economia, para fortalecer a economia do turismo, que representa mais de um terço da economia da cidade de Fortaleza, que movimenta mais de 50 setores da nossa cidade, a gente precisa investir fortemente para não só voltar o turismo da nossa cidade, mas principalmente fortalecer a economia da nossa cidade, na medida que estamos com muitas pessoas desempregadas, principalmente pessoas que trabalham no trade, que sofreram muito com essa pandemia. Então, é uma responsabilidade grande nossa trabalhar fortemente para que a retomada dessa atividade econômica fortaleça também a nossa cidade como um todo. Vamos trabalhar muito na capacitação. Capacitação do trade é uma necessidade permanente do setor. Em 2020, o setor de turismo e eventos foi literalmente devastado, porque não tivemos atividades depois de março de 2020 até agora, o início de 2021. Esperando que as coisas se resolvam para a saúde, que os números realmente de contaminados diminuam e que todo esse avanço da epidemia se paralise para que tenhamos uma vida saudável e as atividades retomem ao seu curso normal. Sabemos que 2021 é um ano de retomada. Queremos que essa esperança de que a vacina chegue possa nos trazer de volta as nossas atividades, as empresas, as instituições públicas e privadas voltem a interagir e a trabalhar no sentido de promover o turismo de negócios e eventos e também os eventos sociais que estão paralisados desde o ano passado. A nossa perspectiva para 2021 é consagrar e celebrar uma convenção coletiva de trabalho para o nosso setor, levantamento de dados, pesquisas que mostrem o dimensionamento do impacto econômico dos eventos em nosso estado para que a gente tenha um espelho real e fiel do que é a nossa economia quando se trabalham eventos, quando se trabalha toda essa cadeia produtiva e as empresas que estão nela. São inúmeros postos de trabalho que estão envolvidos, são impostos, taxas e contribuições que estão entrando na economia, além de todo um mercado punjante de setores que são interrelacionados ao setor de eventos. Além disso, nós queremos continuar com a interlocução com as diversas instâncias, onde a gente possa perceber quais são as leis, qual é a legislação apropriada e adequada para que cresça esse desenvolvimento econômico no setor e que as atividades também sejam apropriadas e valorizadas no verdadeiro sentido em que merecem. Então, assim a gente pretende levar em 2021 ao mercado um novo sentido e um panorama também onde os eventos e o projeto tecnológico se instalem, onde os eventos híbridos, virtuais e os eventos presenciais tenham seu valor e a sua presença. A gente possa trabalhar também essa interação da tecnologia em todos os âmbitos dos eventos. E assim a gente começar uma nova era para o turismo de negócios, os eventos e toda essa nossa cadeia produtiva no Ceará. E de repente tudo mudou O mundo inteiro quase parou Tudo que era de rotina eu conhecia No meu dia a dia então se transformou Um inimigo se aproximou E foi testando tudo o que eu sou A paciência, a coragem, a certezas e até a minha fé Mas minha esperança é maior que todo o medo E eu sei que vai passar Se a gente fizer tudo direito Quero abraçar Quem eu amo voltar a ter Os meus planos e acordar Dos enganos que eu criei Sem saber que a vida é mais E pensamos e tudo o que precisamos é aprender Com os danos que o mundo inteiro é um só Somos uno Somos uno Somos todos Somos todos Somos todos Unos Todos somos Todos somos Todos somos Somos um só E mais teão vier E serém Somos todos Somos todos Somos uno Somos uno Cuide do seu corpo Alimente sua fé Brinque com seus filhos Faça tudo o que puder Pra gente passar logo com essa dor que é do mundo E a luta continua de segundo a segundo Os anjos de jaleco estão se arriscando pra nos salvar E cada vida em risco deve importar Por todos nós Por cada um de nós Faça sua parte porque nunca estamos só Quero abraçar Quem eu amo voltar a ter Os meus planos e acordar Dos enganos que eu criei Sem saber que a vida é mais Que pensamos e tudo o que precisamos é aprender Com os danos que o mundo inteiro é um só O mundo inteiro é um só O mundo inteiro é um só Que o mundo inteiro é um só A CIDADE NO BRASIL Amanhã, redobrada a força Pra cima que não cessa Adivinhar Amanhã, mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã, a luminosidade Alheia a qualquer vontade Adimperar Adimperar Amanhã, está toda a esperança Por menor que pareça O que existe é pra visejar Amanhã, ódios aplacados Temores abrandados Será pleno Será pleno Será pleno Para 2021 Olá pessoal, sou Elia Farias Estou como presidente do Lions Clube de Fortaleza de Iracema Esse clube agora, em 3 de setembro, ele completou 60 anos de história, de uma história bonita, que tem como pedra angular o servir E esse ano de 2020, para a gente cumprir essa tarefa não foi fácil Esse emblemático ano que vai ficar registrado na história da humanidade Ficou difícil da gente sair de casa e aos mais necessitados Mas, mesmo assim, nós conseguimos Conseguimos doar alimentos para a Associação Madre Paulina Nós conseguimos doar cadeiras de roda para o Lá Torre de Melo Para a Casa de Nazaré e para a Associação Nossa Casa Conseguimos doar máscaras E, no tocante à visão Existe uma parceria da Sociedade Cearense de Oftomologia Com a empresa S-Law e o Lions Clube E nós conseguimos, nesse semestre, realizar mais de 700 consultas oftalmológicas Com doações de óculos e lentes E nós queremos muito, nesse ano de 2021, que se inicia Que cheguem as vacinas Que as pessoas possam andar livremente E que todos os clubes de serviço Todas as entidades Que pensem em ajudar os mais necessitados Tenham essa possibilidade Então, quero muito Queremos muito que o Lions Iracema Possa arregaçar as mangas e a luta Nesse 2021 Para cumprir com muita responsabilidade O seu objetivo central Que é servir Um abraço para todos Desejo que todos tenham a sua liberdade E saiam do isolamento E possam viver melhor e mais felizes Nós precisamos disso Um grande abraço A presidente da Associação de Líderes e Logistas Femininas Graça Brigel Graça Brigel está com novos projetos e perspectivas para a entidade em 2021 Sou Graça Brigel Presidente da ALF Associação Logista de Líderes Femininas O 2020 representou para a ALF E para todos nós É um aprendizado Entramos na área da tecnologia E fizemos reuniões remotas E fizemos reuniões remotas Coisas que ninguém não esperava Mas foi assim Surgiu de repente E nós tivemos que reinventar Nos reinventar E também não vou dizer que foi fácil Porque nós não somos a geração da informática E também fizemos muitos eventos sociais Tudo isso Todos os eventos Baseados nos critérios da Secretaria de Saúde Com toda segurança possível Já em 2021 O que esperar? Primeiro, a vacina Porque a vacina é que vai alavancar o comércio É que vai trazer as novas amizades É que vai nos reaproximar É que vai, as famílias vão viver mais umas com as outras Vão sair do seu núcleo E partir para outros núcleos diferentes Isso realmente tem que ter a vacina Para acontecer tudo isso E em 2020 nós temos que pensar Uma nova maneira de administrar Tanger os nossos negócios Temos que ser mais agressivos no mercado Montar as estratégias mais inteligentes E que alcance mais De maneira Sobretudo O nosso cliente O cliente hoje Ele está muito mais exigente Então nós temos que atender esse cliente E só Vamos atender Não é só com tecnologia Mas sobretudo Com a parte humana Porque nunca O ser humano Vai ser o mesmo Ele vai muito mais Vai valorizar os relacionamentos Vai valorizar as pessoas E vai valorizar a sociedade como um todo Em 2021 A ALF atuará com certeza Nesses cinco eixos Cultural O social O político O educacional E o econômico Tenho certeza Que faremos Um ótimo trabalho Olá amigos e amigas Chegamos ao final De mais um programa Mulheres do Parlamento Queremos deixar no final Uma reflexão Sobre o novo momento Que estamos vivendo É impossível Voltarmos a ser Como éramos antes Porque no meio Do isolamento Do caos O mundo mudou Não sei se você percebeu Mas o mundo mudou E nós também mudamos Ou precisamos mudar Ainda dá tempo Essa é a melhor oportunidade De vermos algo novo De fazermos entregas Como nunca fizemos antes Como se de repente A vida Desce Uma nova chance Na iminência De viver Algo totalmente novo Como ninguém Nunca viveu Uma nova onda Da pandemia Voltou a nos assustar Não é hora De relaxar Vamos continuar Respeitando Os protocolos De saúde Das autoridades sanitárias Uma das coisas Que mais desejamos Para 2021 É a vacina Contra o coronavírus Precisamos também Acabar com a violência Contra a mulher Vamos tratar melhor Nossas mulheres Em 2021 O feminicídio Tem que acabar Essa é a nossa mensagem Para todas vocês Que acompanham O programa Mulheres no Parlamento O programa Mulheres no Parlamento Vai ao ar Toda quinta-feira Às 20 horas e 30 minutos Com reprise aos domingos Às 18 horas Pela TV A Assembleia Canal 31.1 E 71.3 Até o próximo programa Se Deus assim nos permitir E Ele vai permitir Porque vocês pensam Legenda Adriana Zanotto